Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Flávio Costa e esse é mais um In Memoriam aqui do Observatório da TV, no qual todas as segundas-feiras nós relembramos com vocês que acompanham aqui os vídeos do canal alguém que já nos emocionou e nos divertiu e infelizmente não está mais entre nós, né? Já faleceu. Alguns viveram bastante e nos ofereceram muitos trabalhos, né? Foi o caso de alguns citados recentemente aqui no In Memoriam, Paulo Outran, Tônia Carreiro, Chica Xavier, Gésio Amadeu, né? E outros, infelizmente, falecem muito jovens e deixam sempre aquela sensação de no que será que teria dado a carreira dessa atriz ou desse ator se ele tivesse vivido mais, né? Esse é um caso que se adequa ao nosso citado desta semana, Alexandre Lipiane. Alexandre Lipiane nasceu em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, no dia 11 de setembro de 1964 e ainda muito jovem, né? Já por volta dos 20 anos, ele começou a fazer espetáculos no teatro, né? Era um rapaz muito bonito e queria ser ator e uma coisa levou a outra, né? Digamos assim que, por ser bonito, ele conseguiu testes para determinados papéis, como Príncipe de História de Conta de Fadas em Peça Infantil, né? Ele chegou a fazer Cinderela, inclusive. E não demorou muito para que as incursões em teatro, que ele começou a fazer no meio dos anos 80, gerassem convites para ele fazer televisão, né? Ele participou de espetáculos nos anos 80, como Os Sete Brotinhos e Sonhos de um Sedutor, que tinha a participação de Céssio Tirê na direção. E esse mesmo Céssio Tirê o convidou em 1987 para fazer a sua primeira novela, que nós podemos atualmente acompanhar em reprise no Canal Viva. Eu estou falando de Sassaricando, de Silvio de Abreu, na qual ele interpretava o Tavinho, filho de Fabiola, né? A personagem da Eliana Kwasinski, e sobrinho do protagonista, o Aparício, Paulo Otran. Ele era interessado, apaixonado pela sua prima Camila, papel da Maite Proença, né? Mas os rumos dos dois acabam distintos na história, porque ela tem os seus conflitos amorosos e ele adquire os dele depois, né? Não concorda com o fato da sua mãe se sujeitar, ser humilhada, ser atirada na cara dela todo dia, que ela é uma encostada que mora na casa de favor e sai de lá e vai viver na pequena vila, onde mora a família da feirante Dona Alonça, a Luleta Rodrigues e os seus quatro filhos, né? A partir daí evoluem vários conflitos, porque ele chama a atenção de uma vizinha da vila, a jovem Diana, que é a personagem da Marcela Muniz, né? Alexandre Lipiane, depois de Sassaricando, voltou a trabalhar com Silvio de Abreu em Boca do Lixo, uma minissérie exibida em 1990, e nesse mesmo ano de 1990, ele participou de Pantanal, na TV Manchete, e participou de uma novela que já estreou no final do ano e pegou o primeiro semestre de 91 no ar, Lua Cheia de Amor, na TV Globo, uma novela das sete, né? Depois, ele também teria participações nas novelas Sonho Meu, em 93, Explode Coração, em 96, 95 para 96, né? E na TV Manchete ganhou o papel do Padre Eurico, na novela Chica da Silva, de Valsir Carrasco, que estreou no final de 1996. Nessa novela, infelizmente, o Padre Eurico não foi até o final da história. E por quê? Porque Alexandre foi vítima de um acidente automobilístico em 24 de maio de 1997, quando ele tinha 32 anos de idade apenas, não tinha completado 33, né? Só em setembro isso ocorreria. E, infelizmente, ele faleceu com a novela no ar, em decorrência desse acidente automobilístico, né? E o personagem saiu da história, né? Houve um desfecho para o personagem, mas ele deixou de aparecer. Não houve um outro ator fazendo o mesmo personagem, o Padre Eurico. E o diretor, Walter Avancini, fez uma pequena homenagem ao ator depois que foram ao ar as suas últimas cenas, né? Que termina a participação do nosso colega, Alexandre Lippiani, né? Uma coisa nesse sentido, que aqui no YouTube tem, se você procurar, né? Espero que o canal que postou não tenha sido derrubado, como anda acontecendo com alguns, né? Que postam conteúdo clássico. E, infelizmente, no caso de Alexandre Lippiani, como eu disse há pouco, fica uma sensação, né? De uma perda de alguém tão jovem que tinha um futuro no cenário artístico, né? E que poderia ter feito muito mais coisas, eventualmente, quem sabe, sido protagonista, já que era um rapaz bonito, né? E isso conta para muitos papéis, né? Eu me lembro de um filme que ele fez, né? Na sua carreira de poucos trabalhos, ele chegou a fazer um filme chamado Veja Esta Canção, dirigido por Cacá Diegues, né? É um filme composto de episódios, e cada episódio parte da letra de uma música conhecida. O episódio, que tem a participação de Alexandre Lippiani, chama-se Pisada de Elefante, que é baseado numa música do Jorge Ben, né? E esse episódio também tem no elenco Leão Góes e Suzana Ribeiro, além de Jacqueline Lohans. Nessa parte do filme, o Alexandre faz o papel de um jogador de futebol, se eu não me engano, do Flamengo. Chega uniformizado e tudo no restaurante, que é da sua madrinha, a Jacqueline. Alexandre Lippiani, podemos revê-lo agora, em Sassaricando, matar a saudade desse ator, que infelizmente partiu cedo, e foi focalizado o nosso In Memoriam desta semana, que volta na próxima segunda, resgatando mais alguém que deixou saudade. Um grande abraço e obrigado pela audiência de todos.